A unção do trabalho do Marcos, é só dar uma picadinha, outra picadinha, vai na unção, olha lá, diz que tá trabalhando, o carro do estado tá lá fora, parado, paradinho, que nem mexeu nele, pegou o carro, encostou ali, não andou 300 metros, encostou ali, e tá na unção do trabalho, o patrão achando que ele tá trabalhando, e ele tá na unção. Olha que unção, olha que homem abençoado, olha aqui a cara dele, olha pra cá, olha como ele tá suado de tanto trabalhar, olha só, olha que peso que ele carrega o dia inteiro. Ué, amor, o presidente não quer me dar aposentadoria? Ah, é, é umção, agora é o presidente que é ocupado, eu nunca vi um cargo tão bom igual esse, é umção de cerveja. Umção que cai ventilador sozinho, umção escondido dentro do hotel, e o carro do estado que é rastreado lá fora, parado, e ele dentro do quarto, dizendo que tá trabalhando, toma cerveja. Esse é o homem trabalhador, olha o caçador de diamante, olha que homem trabalhador, da canequinha, da unção, da dorelhinha, da cervejinha. A bicadinha que dá, ó, 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 olha lá. Pergunta aí se você não tem vergonha na cara, não. Olha pra cá, qual o recado que você manda? É, né? Também vou falar o que você faz, esses dois dedos. Faz amor. Tchau, tchau. Tchau.